Muito simples, tá? Defensa imediata é muito simples. E esse funil eu quero que você ponha na segunda-feira eu quero que você coloque esse funil no ar. Aí você vai falar, Corrado, primeiro que eu não sei nem o que é, então nem vou conseguir prometer se eu vou colocar ou não. Segundo, que eu não tenho gente pra fazer, eu não tenho profissional. Ok. Amanhã eu vou falar pra vocês a solução que eu dei pra isso. Eu dei uma solução pra isso. Porque muita gente fala, cara, o funil é simples, é fácil, dá resultado, mas as pessoas não põem no ar porque falta tecnologia. Eu dei uma solução pra isso. Amanhã eu falo sobre isso. Então o funil é o seguinte, eu tenho aqui um anúncio, consumidor, anúncio, e você já sabe, o anúncio leva para uma página de cadastro em que você pede nome, e-mail, pergunta de qualificação e call to action. Depois disso, a pessoa vai deixar o contato dela pra baixar uma recompensa. Você vai mandar a recompensa dela por e-mail. Quando ela clicar no call to action, que é o botão aqui, o botão de quero meu e-book, aí tem que ser uma página. você vai enviar ela pra uma outra página, porque quando a pessoa clica no botão, ela tem que ir pra algum lugar. Muita gente leva pra página da própria recompensa, do e-book, por exemplo. Você não vai fazer isso. Você vai levar ela pra uma página de oferta. Então aqui, você vai levar pra uma página, e essa página aqui já é uma página que faz uma oferta. ou seja, que vai vender um produto, que vai ter um formulário pra pessoa completar os dados, pra fazer um agendamento pra sua consulta, que vai marcar uma sessão estratégica de coaching, qualquer coisa. Aí aqui vão ter várias coisas. Isso aqui é a página de oferta. A gente vai aprender os elementos de uma página de oferta no quarto P ainda hoje. Então essa é uma página de oferta. Ok? Então aqui, olha o que você fez. Você primeiro fez um anúncio. Tá? Você fez um anúncio. Esse anúncio está falando de uma recompensa. Aqui é a página de cadastro. Página de cadastro. Onde a pessoa vai baixar uma recompensa. Só que, você concorda que a pessoa que quer baixar uma recompensa, ela já está minimamente interessada naquilo que você está oferecendo? Digamos que você seja uma nutricionista. Você vai oferecer aqui um Converse por 15 minutos com uma nutricionista para descobrir quais são os melhores alimentos pra você. Nem se pode, tá só se dando um exemplo. E aqui você tem a recompensa, o e-book que revela os 10 alimentos que explodem no seu estômago. Entendeu? E aqui tem um anúncio. Descubra os 10 alimentos que explodem no seu estômago. E você vai anunciar pro público que você já sabe qual é desde o primeiro P. em Eu vou ter